Like, se inscreve e se embora, meus nobres. E tá lá mais eu aqui, tá ligado? De novo, trazendo uma musiquinha de um conteúdo de um domínio. Tá ligado? Não, mano. Eu não sei porra nenhuma desse bagulho aqui. Eu chuto que é de... Game of Thrones. Eu não sei de onde eu ouvi que Jon Snow era do Game of Thrones, mas se eu não me engano eu ouvi em algum canto que era. Tá ligado? Então eu vou presumir que é tipo uma série, tá ligado? Que participa de Game of Thrones. Eu sei lá, irmão. Mas tem alguma coisa a ver com o Game of Thrones, tá ligado? Não faço a menor ideia de nada. E é isso aí, mano. Eu só sei que o final é ruim. É isso, mano. Bora ver que bastardo. O Jon Snow do Darwin, velho. Eu não vou entender porra nenhuma. Mano, na moral, isso aqui vai ser tabuloso, tá? Se a música for boa, vale a pena. Foda-se. Conte minha história do cara que tem poder de fogo. Tá me lembrando do The Witch. Por isso me chamo Snow Filho do Guardião do Norte Se a noite eu não queria suceder Sei que não importa o qual eu seja forte No futuro intervalo eu não consigo ver Abertada a noite A muralha protegia Ouve-se com tus antigos Parece que eu mostro aqui mesmo Realmente assustador Não poder casar, isso não importou Assim não nascer outro bastardos Não Putz Meu amigo O passado de um vilão Ela morreu, tá? Certeza, moleque Certeza Nossa, ele não morreu Foda Maneiro, maneiro A esperança do irmão Nossa, a batalha contra os mortos Vivo entre pilhas e pilhas de cor Entre o fogo e só que entrou o rio ódio Eu Eu não posso ser 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 Ah, nossa Bateu um insight muito louco agora Eu não posso ser Eu não posso ser O gelo do fogo? Só não me engano é isso o nome, tá, mano? Eu posso estar falando um monte de merda aqui, mas... Nossa, que doideiro, que doideiro. Só vai, amigo. Ô nome feio da porra. Puta merda. Porra, meu irmão. Nem dá tempo de ficar triste, mano. Caralho, mano. Eu já vi que ia dar uma pausinha assim, deu porra, mano. E agora, velho? Voltou já. Foda-se, mano. Rapidão. Easy. Nada para. Foda-se. Vocês que me enxeram líder. Tudo o que eu fiz, meu coração mandou. Eu aguardo líder, meu irmão. Agora meia pátria acabou. Minha irmã pode reencontrar. Sei que sua jornada foi cruel. Nossa, diga a casa tomar. Preciso retomar o interval. Que foda, moleque. Bonito, hein? Bonito, hein? Rapaz, daria um wallpaper fudido aqui. Foda. Puta, merda. Puta, merda. Foda. Fudeu. Cara, na moral, eu não sei porquê, mano. Mas essa parte aqui, depois que ele vira lá o comandante, tá me hypando muito. Tá ligado? Nossa. Depois disso aqui, eu sinto que eu genuinamente ficaria hypado pra caralho. E essa parte aqui pra frente tá muito pica. Não que a parte anterior não fosse, tá ligado? Mas, moleque, essa aqui pra frente tá ó... Honra! Opa, informação, informação. Deixa eu fazer informação pra quem não viu a série, mano. Não entende? O Jon Snow foi escolhido como rei do norte. Sucedendo seu irmão como o Rob. Seu irmão, Rob. Mano, isso deve ter sido muito pica. Não para, esse inimigo nunca se cansa. O que é isso? Famosa Eita, caralho Oh my god, revelações Foda Porra Só revelar, manda spoiler Fodido Sozinho, como um cor Honra o caminho O inferno chegou Apenas da vida estou do lado Estadio e snow Rei do norte ou filho bazar Composte o céu Vou sozinho Como um cor Honra o caminho O inferno chegou Na história está lendo Minha missão No final sempre fui um Um dragão Oh, na boa Mano, acho que o único personagem Assim, que se me falarem Tipo, mano, você conhece Tipo, Jon Snow? Só pelo nome Mas não sei de onde é não Você conhece a Daenerys? Ah, é de Game of Thrones Tá ligado? É a única Que se me falassem o nome do personagem Eu sabia que era de Got Tá ligado? Agora eu já sei que ela morreu, mano Foda-se Foi de comics Cara, na boa, mano Só explosão essa série Sinceramente É uma série que eu nunca vou assistir Na minha vida Eu não tenho o menor interesse Mas foi bem interessante, mano Devo dizer Pegar um resumo assim Sobre o que acontece Bem maneiro, mano Bem maneiro Devo ser sincero aqui Que, tá ligado? Dos 4 minutos pra frente Fiquei legitimamente hypado Tá ligado? Isso me preocupa Porque eu acho que é o final Tá ligado? E se falam que o final Foi meio pai e ruxado A parte que eu mais Estava botando expectativa Eu acho que vai ser A parte ruxada e pai Daí eu Porra, mano Sinceramente O comecinho Foi maneiro Não me interessei tanto Acho que ficaria entediado Lá da metade pra frente Ficaria hypado pra caralho Achei pica, mano Achei pica Na moral Meu povo Se gostou, mano Deixa o like e se inscreve E até a próxima Os nobres Tchau, véi Foi da hora, mano Foi da hora Ver um pouco de Game of Thrones Ou então é uma série John Snow Imagina Se é tipo Uma série Do John Snow Não é um rap do personagem É a série Do John Snow Tá ligado? Daí eu Eu confundi Eu acho que não Eu acho que é o personagem De God E é isso Show de bola